Olá, meu nome é Amanda Chaves Rocha e o trabalho a ser apresentado chama-se Implantação de Protocolos e Rotinas Psicológicas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral de Vitória da Conquista, sob a orientação da professora Ed Cristina Manfroy. Nós sabemos dos impactos que a prematuridade pode provocar, os abalos emocionais que pode provocar nos cuidadores principais dos bebês internados nas UTIs neonatais, por esse motivo nós resolvimos desenvolver um protocolo psicológico a fim de auxiliar as pessoas a lidarem melhor com essa situação atípica na vida delas. Então esse trabalho tem por objetivo aplicar e testar um protocolo psicológico de boas práticas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral de Vitória da Conquista e reduzir abalos emocionais provocados pelo internamento do bebê. Ele é composto por algumas etapas, como uma entrevista inicial, onde compõe informações a respeito dos cuidadores principais do bebê, informações de nascimento do bebê, das condições clínicas dele, a fim de conhecer o contexto em que esse neonato se insere, orientações sobre a rotina da UTI, e características do espaço, funções gerais dos aparelhos, como forma de ambientar esse cuidador nesse espaço que é novo, que é assustador, que é inóspito para ele. Consta aí de uma oferta de informações também sobre as condições clínicas do bebê de uma maneira clara, de uma maneira acessível, para que ele possa de fato compreender o que está acontecendo com a criança. Consta de um atendimento específico ao pai, escuta, acolhimento, a fim de também inserir esse homem nessa cena de cuidado. Também o convite para que ele participe dos cuidados que são possíveis ser desenvolvidos pela família, família para inserir mesmo o homem também na cena de cuidado. O incentivo à participação da família, estendida também, avós, tias, né, porque são redes de apoio para essa mãe, então também há um incentivo a essa participação. O incentivo ao aleitamento materno e à prática da posição canguru, pela importância que essas práticas têm para o desenvolvimento do bebê, mas também pela vinculação afetiva que se desenvolve a partir dessas práticas. O manejo da comunicação entre família e equipe, também para tornar essa comunicação mais clara, mais fácil, né, mais efetiva. E o manejo do luto, a fim de permitir que as pessoas entrem em contato com essa dor, a dor da perda do filho imaginário ou um óbito, de fato, né, que aconteça, que permita a livre expressão das emoções, que a fim de evitar aí um luto complicado, né, até o desenvolvimento de um luto patológico. Comporão à pesquisa 12 participantes, 12 cuidadores principais, 12 cuidadores principais dos bebês internados, né, e como resultados a gente espera que haja uma diminuição dos sintomas relacionados ao internamento neonatal, que o protocolo possa auxiliar no processo de vinculação afetiva entre o cuidador principal e o bebê, que possa contribuir para o aperfeiçoamento das práticas na UTI, com a família, com a equipe, auxiliando as pessoas envolvidas a lidar com as situações complexas que envolvem o internamento, zelando por um ambiente humanizado, atento às necessidades dos seus usuários. Como instrumento será aplicada uma bateria pré e pós-texto, né, essa bateria é composta por uma entrevista semi-estruturada, um questionário sociodemográfico, a escala de ligação mãe-bebê, a escala modos de enfrentamento de problemas e a escala para avaliação do estresse de pais na unidade de terapia intensiva neonatal. Então esses instrumentos serão aplicados antes e depois da a aplicação do protocolo a fim de se perceber se há ou não uma diminuição dos estressores que o protocolo possa promover. Este é o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada.